Olá, tudo bem? Essa é a segunda edição do Processo no Ponto, isso aí, segundo vídeo e no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da oposição, lembra dela? Então, lá no CPC de 73, a oposição era considerada, estava enquadrada como uma das espécies de intervenção de terceiros e a doutrina, desde a época do CPC de 73, já criticava essa opção do legislador por entender que não era o caso de enquadrar a oposição como uma espécie de intervenção de terceiro e é em razão disso que o legislador do novo CPC de 2015 alterou o local da oposição para colocá-la dentre os procedimentos especiais, é isso mesmo, o procedimento da oposição está previsto lá nos artigos 682 até os 686 do CPC de 2015, então a primeira coisa que a gente precisa gravar a respeito do regramento dado pelo novo CPC à oposição é que agora ela aparece dentre as espécies de procedimento especial, deixa de ser enquadrada como uma espécie de intervenção de terceiros, ok? Além disso, nós precisamos entender que a natureza jurídica da oposição é uma ação, certo? A oposição é uma ação e no que consiste essa oposição? Vamos imaginar que nós tenhamos uma determinada coisa, um determinado direito que esteja sendo discutido em um determinado processo pelo autor e pelo réu. Aí eu tenho uma terceira pessoa que não faz parte daquele processo originário, não é nem autor e não é réu e diz que é dona daquela coisa, diz que é proprietária daquela coisa, ou seja, nós temos mais uma pessoa que agora se diz proprietária daquela coisa e que não faz parte do processo que está em trâmite, porque ele é contra o autor e contra o réu. Essa pessoa, essa terceira pessoa vai poder propor o que a gente chama de oposição, que é uma ação e que tem um procedimento especial e ela vai propor essa ação contra o autor e contra o réu. É o que está dizendo lá o artigo 682, diz assim quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Percebam, essa terceira pessoa então vai propor uma nova ação e vai formar um lites consórcio passivo entre o autor e o réu daquele processo originário, certo? Ela pode fazer isso a qualquer momento até a prolação da sentença, o que está dizendo o artigo 682 e ela pode reivindicar essa coisa ou esse direito total ou parcialmente, dependendo da realidade material ali que circunde aquela relação jurídica entre esse terceiro e as partes daquele processo originário, ok? Então os requisitos para oposição nós temos que ter um processo pendente, certo? Que é o processo principal aí nós temos um terceiro que vai propor uma nova ação contra o autor e contra o réu daquele processo pendente para discutir total ou parcialmente a respeito da coisa que está ou do direito que está em discussão naquele processo originário que é o processo pendente, certo? Essa oposição, essa nova ação que vai se processar por um procedimento especial, ela vai ser distribuída por dependência àquele processo originário. Isso é muito importante porque se trata da determinação de uma competência de natureza funcional, ou seja, de natureza absoluta. Quer dizer o que? A parte que deseja então propor a oposição tem que necessariamente distribuir a nova ação, que é a oposição, no mesmo juízo em que tramita aquele processo pendente. Por que? Nós queremos que esses dois processos, que essas duas ações sejam julgadas pelo mesmo juízo e sejam julgadas simultaneamente, certo? Por que? Porque estão todas aquelas pessoas discutindo a respeito daquela mesma coisa ou daquele mesmo direito. Então, obviamente que se já há um procedimento especial previsto para resguardar um possível direito dessa terceira pessoa, é natural que esta ação seja distribuída por dependência e seja julgada pelo mesmo juízo que vai julgar o processo principal, ok? Além disso, o artigo 685 estabelece que a tramitação dessas duas ações, a ação principal e a oposição, se dê simultaneamente, que as duas tramitem simultaneamente. Diz o seguinte, o artigo 685, admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, certo? O que se quer, obviamente, é que se reúnam essas discussões num mesmo momento, de modo que o juiz, então, possa formar o seu convencimento e resolvê-las de forma simultânea também. Porque não seria razoável que uma fosse julgada antes e depois julgada a outra, porque uma implicará necessariamente na outra. E o parágrafo único do artigo 685 traz mais um detalhe a respeito dessa tramitação simultânea e dos efeitos da oposição na ação principal. E diz o seguinte, se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Então, eu tenho a ação principal. Imaginemos que essa ação principal já esteja na fase instrutória, que já tenha sido iniciada a audiência de instrução e só então foi apresentada a oposição. E aí, o que diz o parágrafo único é que o juiz vai suspender o curso do processo. Essa é a regra geral. Suspende o curso do processo principal, da ação originária, a fim de que tramite a oposição até o momento em que ela chegue também na fase da instrução, de modo que se possa fazer a instrução de ambas as ações no mesmo momento, salvo, continua o parágrafo único, se o juiz concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. E aí, o juiz vai poder concluir, por exemplo, a instrução da ação principal, a fim de aproveitar aquelas provas que estão sendo produzidas e tudo mais, se aquelas provas não interferirem diretamente no que esteja sendo discutido na oposição e depois faz uma instrução específica para a oposição. Isso vai depender das particularidades do caso que esteja em julgamento ali e o juiz, então, vai decidir isso, sempre lembrando que essa não é uma decisão arbitrária, que ela precisa ser necessariamente fundamentada e o juiz tem que demonstrar a razão de tomar esta ou aquela decisão por meio dos seus fundamentos, de maneira que não cause prejuízo às partes daquele processo, ok? E o artigo 686 estabelece o seguinte, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. O que ele quer dizer com isso? Quando o juiz for julgar, resolver aquele caso, depois da fase da instrução, ele deve primeiro julgar a oposição, porque na oposição nós temos o terceiro controvertendo com o autor e com o réu da ação originária. Quer dizer, o juiz já vai, ao resolver essa questão, excluir ou não excluir o terceiro. Se ele disser que a propriedade da coisa é do terceiro, obviamente que o resultado da ação principal fica prejudicado. Por quê? Porque ele já disse que a propriedade da coisa é do terceiro. Então, ficaria meio inócuo se ele, primeiro, julgasse a ação principal e dissesse, aqui nesta ação concluímos que a propriedade é do autor. E aí julga a oposição para dizer que na oposição, controvertendo o autor da ação originária com o terceiro, a propriedade seria do terceiro. Não faz muito sentido, não é lógico e não é nem econômico. Por conta disso, é que o artigo 686 estabelece essa regra, julga a primeira oposição, para verificar qual é a posição do terceiro com relação àquela coisa ou àquele direito, para verificar se é do terceiro aquela coisa ou aquele direito, porque se for do terceiro, não vai nem ser do autor e nem do réu da ação principal. Certo? Fica muito mais prático, muito mais lógico. E o artigo 684 traz mais uma regra para dizer o seguinte, se um dos opostos, um dos réus na oposição, reconhecer a procedência do pedido contra o outro, prosseguirá o opoente. O opoente é o terceiro, certo? O autor e o réu da ação principal são os opostos, eles figuram no polo passivo da oposição. Se um deles reconhecer a procedência do pedido, ou seja, vamos imaginar que um dos opostos, que seria o réu da ação principal, tenha dito que o opoente, que o terceiro é o proprietário da coisa, reconhece a procedência do pedido da oposição. O que vai acontecer? A oposição vai prosseguir com relação ao outro, porque o reconhecimento jurídico do pedido do réu, da ação principal na oposição, não vai implicar em prejuízo ao autor, que é o outro oposto, certo? Sempre lembrando que essa regra é de extrema importância, porque nós temos o autor e o réu na ação principal controvertendo a respeito daquele direito. Já na oposição, eles estão no mesmo polo, no mesmo polo, quer dizer, os dois são opostos, no mesmo polo processual, porque eles estão sofrendo a oposição de um terceiro. Então, é óbvio que pode ser que haja interesses conflitantes aí, mesmo eles estando no mesmo polo processual. Em razão disso, é que o artigo 684 resguarda o direito daquele que não reconheceu a procedência do pedido em face daquele que reconheceu a procedência do pedido. Certo? Era isso que nós tínhamos para falar a respeito da oposição. Nós nos vemos semana que vem com mais um vídeo a respeito de mais um ponto específico do processo civil, que é o processo no ponto. Me siga no Instagram, me siga no Facebook, curte aqui, compartilha e ajuda a disseminar essas informações todas a respeito do novo Código de Processo Civil. Nos vemos por aí. Até a próxima!